Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje estamos aqui com força galera, isso mesmo, trazendo o Gran Turismo Supremo Que é a seleção do evento que eu estou e no circuito de Catalunha galera O circuito de Catalunha galera, eu confesso que eu joguei algumas corridas Tem um pouco de dificuldade galera, o bagulho aqui é tenso, não é tão simples assim Esse circuito ele fica na cidade de Catalã em Montemelo E galera, muitas corridas aconteceram aí E esse daí é a sede anual do Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1 E também do Grande Prêmio de Moto G de Catalunha galera, isso mesmo E o circuito tem em torno de 4.627 metros dividido em 66 voltas mais ou menos Totalizando 305.256 metros E nela foi disputado também uma prova de ciclismo nos Jogos Olímpicos de 1992 E em 2013 galera, por incrível que pareça Fernando Alonso tornou-se o primeiro piloto a vencer o circuito de Catalunha Ele largou na posição no grid no quinto lugar Não largou nas três primeiras posições E acabou vencendo ainda em 2013 galera Então essa corrida aqui promete muito Já falei um pouquinho da pista pra vocês Vocês podem ver que eu estou com a Lamborghini Reventon Que foi criada em 2007, isso mesmo galera Foram criadas 20 peças desse carro Não foi criado mais do que isso Porque esse carro aqui é bem carinho Pelo pouco que eu pesquisei Está em torno de 1.5 milhões de euros É uma bagatela bem carinha aí Mas fazer o que? Um baita de um carro desse vale a pena galera E no Forza galera O que eu posso falar do carro no Forza? Ele é um carro muito bom, potente Só que a largada dele é bem lenta No caso por isso que eu recomendo estar usando o câmbio manual Para você conseguir estar Vamos dizer assim Esticando um pouco mais a marcha E aqui você tem que ir No início aqui O recomendável é você chegar Conseguir Opa Não bater igual eu fiz né E conseguir chegar Dentre os três primeiros aqui E conseguir também mudar a marcha Não vai ficar só não Opa Aqui já estou Opa Segura Segura Volta para a pista Olha lá Por isso que eu recomendo o câmbio manual Câmbio manual E é complicado galera É Narrar jogo de corrida Ao vivo Você começar a comentar Conversar com o pessoal É zica porque Você acaba perdendo um pouco a concentração Mas vamos lá Olha lá Eu acabo esquecendo de mudar a marcha e tal Mas vamos lá galera Então como eu estava dizendo Foram criadas apenas 20 peças do carro O carro ali Por ser tão Tão poucas unidades feitas No caso O que aconteceu? Eles entregaram Algumas peças O pessoal aí Deixando algumas pessoas em sigilo No caso né Por questão de segurança também Por ser um carro caro Vamos lá Vamos passar aqui Passei o primeiro Passei Já era Poliposition Vamos lá Então Só que daí galera Para vocês entenderem um pouco mais Foram feitas 21 Né No caso de peça Por quê? Uma ficou de museu Na exposição É Da 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 Lamborghini Para ficar em exposição Para o pessoal apreciar o carro Né Para quem tipo Não comprou Não conseguiu comprar o carro Tá Tá podendo ver o carro Admirar o carro Ver a beleza e tal E As outras 20 Foram É Entregues aos seus devidos donos Galera Foram entregues 10 nos Estados Unidos É 7 No Na Europa E o restante foi entregue na Ásia Galera E foi bem interessante E os nomes de alguns foram divulgados Outros não foram divulgados Eu acho que isso daí É por questão de segurança mesmo E o carro Ele é um carro belíssimo Por fora Vocês podem ver Que a aerodinâmica dele O exterior do carro Ele Ele foi Vamos dizer assim Puxado pelos grandes aviões Os aviões mais rápidos do mundo O pessoal resolveu Tá Puxando O exterior do carro Para os aviões aí Porque o carro é muito rápido mesmo É um carro bem Fácil de estar dirigindo Desde que você mude a marcha Né galera Não vai ficar aí Só em primeira e tal Aí Só nessas marchinhas aí Que você vai arrebentar com o motor E Vamos dizer assim Para estar colocando Qual é a versão do carro Zero de vinte No caso Foi a versão que foi para o museu Né E daí começou um Dois Três E até vinte Que foram as versões aí Que foram marcadas E aonde encontra essa marca galera Dentre o banco do passageiro E o banco do motorista Que eu achei bem bacana Isso daí é uma forma de distinguir Qual carro que é a versão Versão um Versão dois Três E assim por diante Mas galera Vamos deixar de enrolação aqui Deixa eu prestar um pouco Mais de atenção aqui Que o negócio aqui Tá complicado E eu vou tá trazendo Mais gameplays galera De De força Só tá meio complicado De eu tá trazendo aí Porque eu tô jogando Muitos jogos de terror aí Então Tô achando muito bacana E eu vou acabar Tomando na jaca Aqui Vou perder a pole position Se eu continuar Aqui perdendo a concentração Vamos lá Vamos lá Fazendo a curva Perfeitamente Isso aí metralha Vamos que vamos Opa Primeirinha aqui Reduziu Pisou no freio Vamos que vamos E galera O nome O nome Hevington Do carro Lamborghini Hevington Foi tirado No caso A Lamborghini Já era a fábrica No caso né Mas aí já O nome Hevington Foi tirado De um touro Galera Por incrível que pareça Foi um touro Que matou Alguns toureiros Ele ficou bem famoso Por ser um touro Que matava meio mundo Aí a família dele Lá resolveu Tá vendo Este nome Hevington E colocou o nome No carro aí Lamborghini Hevington Por ser Vamos dizer assim Um matador Porque esse carro aqui Se você conseguir Mantê-lo na pista Se você continuar Andando de boa Você consegue fazer Muita coisa com esse carro Lógico Essas marchinhas aqui Tá foda gente Mas vamos lá Vamos tentando Então galera Um pouquinho aí De história Para vocês aí Eu acho que Para vocês entenderem Um pouco do carro Vamos lá então Agora vamos parar de falar Que o pessoal Está se aproximando Aqui ó Se vocês querem galera Que eu continue Com força no canal Vocês dão um toque Entre o metralho O metralho vai trazer Força para vocês aí E vamos lá Olha Curva Eu tenho que conseguir Ganhar pontos Nossa Desse jeito Eu não vou ganhar pontos Engatando marcha Do jeito que eu estou Aqui galera Vamos lá Agora perfeito Perfeito Vamos lá O carro quase para Galera Vocês podem ver O segundo Já está bem Atrás de mim Se eu der uma Vaciladinha O pessoal começou A bater Lá na cozinha É foda É foda Vocês vão ver Uma batida É o pessoal Batendo Amassando Bife Amassando Alho É Consegui aí Mas Vamos lá Primeiro Bacana galera Sem muito dano Sem muito dano No carro Vamos ver As recompensas Que conseguimos Galera Olha lá Conseguimos Total de 9.573 76 Créditos Isso é muito importante Recuo Não usei Nenhuma vez Nível 43 Nível de afinidade Quase pulamos Para o nível 4 Galera Isso é importante Deixa eu ver Aqui Os desafios Fiquei ali Em segundo Ficou Estamos quase Estamos quase Encostando Por causa De um milésimo De segundo A gente não conseguiu Galera Eu acho Que o gameplay É isso mesmo Que eu queria Estar passando Para vocês Um pouco Do carro Mostrar Para vocês Um pouco Da Performance Do carro De como O carro Está E tal Galera E eu queria Falar para vocês O seguinte Se vocês Querem que eu Continue com Forza Trazendo Forza No canal Por favor Deixe seu like Favorito Se inscreva No canal No metal E deixe aí Nos comentários O que você Achou Se vocês Querem que eu Continue Que eu Não continue Que a gente Vá para frente Porque galera Eu preciso De vocês Dando feedback Beleza Então se vocês Gostou desse vídeo Não se esqueçam Do like Que é muito Importante Para mim O favorito Para ajudar Na divulgação E é isso aí Galera Trazendo mais um vídeo Para vocês Com a Lamborghini Reventon Que a gente Vai estar Trazendo muito Mais vídeo Para vocês De Forza Espero que vocês Tenham gostado Um abraço Para todos Valeu Metaligamer Com mais um vídeo Para vocês